Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, estou de volta com vocês para mais um vídeo de America Chief Simulator Que jogo é esse, Rafael? Pra você que chegou novo aqui no canal e não sabe, isso aqui é um simulador de ladrão, é isso mesmo, galera E é o seguinte, eu tava fazendo uma série desse game e acabei perdendo um save, né? Automaticamente, quase todas as séries, quando eu perdi o save, a galera perdeu um pouco o interesse de querer assistir a série Porém, já se passou algum tempo e eu falei, por que não? Até porque existe um outro, já um novo simulador de ladrão E eu quero estar trazendo pra vocês aqui também, porém resolvi trazer esse primeiro, né? Bom, tá falando ali pra gente roubar peça de moto, do container, né? Ou seja, os caras roubou a moto do cara, desmanchou a moto do cara e a gente tá aqui pra recuperar essa moto, tá galera? Então vamos lá, vamos sair daqui, não, era pra apagar a forma, apagou, 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 meu irmão Vamos fazer o seguinte, eu tenho que vir aqui no carro, mude de equipamento, aí a gente muda pra essa roupa, né? Pra ficar trajadamente mascarado, né galera? É isso, ó, roupinha desvandecida, meu parceiro, é isso aí Só que é o seguinte, agora são 3h33 da manhã, cara, ou seja, é um horário ruim pra fazer isso, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou dormir até amanhecer o dia novamente, né? Ou seja, nós tá aqui, deixa eu ver aqui, vamos mudar até o outro dia à noite, tá? Aí, fechou, 9h da noite? Acho que 8h já tá bom, né? Então vamos dormir, vamos dormir pra gente ter bastante tempo e ficar tranquilo em relação a essas invasões, beleza? Então bora lá, tá de noite novamente, ok? A peças da moto tá ali, beleza? Vamos lá, pra gente entrar aqui eu preciso entrar agachado porque eu não tenho ferramentas ainda, né? Entrar agachado assim, né? Eu tenho que pular e passar agachado por algumas pessoas que vai estar ali Porque senão a gente poderia muito bem ter abrido ali o portão, arrombado o portão, né? Mas não vai dar pra fazer isso porque a gente não tem ferramentas ainda, né? Antes de eu chegar lá no container e vocês entenderem o porquê que eu quis, né? Tem um tempinho a mais pra poder roubar é porque a gente pode entrar nas casas e fazer o limpa também, tá galera? Então bora lá, vamos ver aqui, rapidão, ó Deixa eu ver aqui primeiramente o que que tem aqui A gente tem lanterna, se eu não me engano, né? Ou ainda não temos lanterna? Acho que não temos lanterna ainda Vamos pegar isso aqui, tênisinho bacana, ó Abre esse Nada de interessante, fecha Abre a segunda Opa, doleta, show de bola 7 dólares, mas tá bom É melhor do que nada, né? O famoso ladrão pé de chinelo O famoso ladrão pé de chinelo, galera Deixa eu ver aqui, ó Uma frigideira, tá valendo uma graninha, hein? Ah, não vou pegar não Esse por enquanto eu não vou pegar Vai que tem mais coisa interessante por ali, né? Por agora não dá Vê o que mais que eu posso estar encontrando por aqui Opa, não Não tem mais nada aqui, né? No banheiro também não vai ter nada Beleza Vamos pegar o que dá pra pegar aqui, né, galera? Tênisinho Fechou Tênis branco Vou pegar Vou pegar esse outro aqui também Já peguei a frigideira, né? Tem alguma coisa aqui em cima? Aparentemente não tem Então vamos lá, vamos sair fora daqui Eu acho que esse game aqui é dos mesmos criadores Do Gas State Simulator, tá, galera? Galera, por que que eu digo isso? Hum, tiozinho Você vai ficar por quanto tempo aí? Vai dar pra me passar aqui numa boa? Não vai me amolar não, né, tio? Tá, não vai não Beleza Fechei a porta Ok, peguei a grana aqui Sapato não Peguei mais um outro aqui Vou ver o que mais que pode ter de interessante aqui, ó Calculadora Beleza Ó Tá vendo que o cara tá de pé Ou seja, não podemos dar bobeira, galera Não podemos dar bobeira Tá? Senão ele ver a gente já era Ok, pega isso aqui também Coleta Dá pra gente levar essa TV, tá, pai? Dá pra gente levar ela depois, hein? Acho que dá pra pegar de boa Vamos esperar ele sair fora daqui Sentou, meu parceiro? Sentou ainda não Ele tá ali Se eu passar pela janela agora Ele consegue me ver Só quero saber se tem mais dinheiro Ou algo do tipo ali, galera Deixa eu vir aqui rapidão Ó, abre aqui Nada, fecha Esse outro aqui Opa, que da hora Deixa eu vir aqui mais Acho que ele sentou agora, né? Porém, já era Tá bom Tem mais nada que me interessa aqui Ele tá lá sentado Vamos andar por aqui E... Não tem mais nada Poxa vida, hein, véi Vou fazer o seguinte, mano Não vou sair nesse preju não Tá ligado? Quase me viu, cara, galera Quase me viu, cara, hein? Opa E a gente tá na... Agora eu preciso esperar ele sentar Eu vou levar essa televisão embora Ou será que não vai ter como? Ele tá quase me vendo, mano Quase me viu, infeliz Tá, esconde aqui Rafael, fica no escurinho No escurinho Tá, iluminação Tá Tá Acho que agora ele foi, galera Tem que largar a TV Abrir a porta Tá, vambora É liso Liso, meu amigo Que nem sabonete Agora o negócio É saber como que eu vou arremessar Essa televisão até ali, tá? Porque o intuito aqui Não era roubar isso, cara Hum... Tá Por enquanto Acho que se eu levar pro lado de lá, galera Eu vou conseguir abrir o portão por dentro Ou eu vou ter que voltar por aqui Acho que eu não consigo levar a TV, família Tá, vai ficar pra uma próxima Não me recordo se dava pra levar a TV ou não Mas eu vou deixá-la ali, né? Vai que dá Vai que dá, né? Agora vamos embora Tá Aqui é um mista mina Não aguentei andar rápido Agachado, né? Aqui é pra ter mais gente Dá pra entrar nessas casas também Que provavelmente Vai ter mais uma grana Tá, vamos lá Acho que dá pra me voltar aqui depois, ó Apesar que essa casa aqui tá vazia, né? Tá vazia Panelinha Tá Que que é isso? Vamos pegar Cabe na mochila Pode perdoar não, gente Pode perdoar não Tem que pegar mesmo Vambora E essa panela aqui? Também nada Tá, vamos pegar as peças da moto ali Opa, parece que tem um dinheirinho ali em cima da mesa, hein? Gostei Façam mais isso Esse dinheiro em cima da mesa pra mim É isso Vai dar pra abrir o portão, galera Beleza Vamos pegar aqui Beleza? Sai fora agora Agora vai dar pra nós, hein? Tá Vamos ver F Use de martelo Calma, calma Calma Foi, galera Foi Do lado de dentro deu pra abrir Então vamos fazer o seguinte Vamos deixar aqui Vamos voltar pra pegar a TV lá Deixa eu, mano Bora lá correndo pegar a televisão Né? E a gente tem que andar agachado Pra não chamar a atenção do tiozinho ali, galera Se ele ver a gente aí Azedou demais, tá? A gente chama a polícia A gente tem que sair correndo E se esconder dentro do mato E aqui é o seguinte A polícia chega rápido E muito rápido Vamos lá Pegar a televisão Que eu não vou deixar essa TV pra trás, não Mas de jeito nenhum Não vou mesmo Bora Eita Agora lascou, meu Não sei como eu subir aqui com a TV Ferrou demais Agora ferrou muito É É, galera Esquece a TV Esquece Outra hora nós vamos buscar ela Não dá pra gente subir de volta com ela ali Ou nem lançar pra cima, sabe? Vamos lá Vambora Se desse pra pegar, né? Nós pegaria Mas não dá, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Seu menino Colocar aqui dentro do nosso carro Coloca as peças do porta-mala Beleza Deixar no chão Abrir o porta-mala Beleza Pegou aqui Só chegar aqui No talento Pronto Vambora Aí agora, ó Pra ninguém, né? Desconfiar da gente A gente vem aqui Coloca a nossa roupinha normal Não? Deixa aí, deixa aí Essas outras paradas aí Então vamos pegar o carro E vamos sair fora daqui E entregar essas peças de moto Pro cara que encomendou o serviço, né? Então vambora Bora Eita Ia falar quase de ruber a placa Não foi quase Eu derrubei mesmo Ó Ganhou XP pelo serviço Gostei Show de bola Ganhei um S, cara De perfeito Magnífico Magnífico, galera Tá Cheguei aqui Vamos lá Falar com o camarada, né? Acho que eu nem preciso tirar as peças do carro Eu preciso Vamos pegar Né? Equipe-se com Tá, beleza Com o martelo Já tava com o martelo Já A porta Beleza Vamos lá Quem que é o cara que eu entrego? Aqui, ó Esse, meu Aqui, ó E aí, tio? Entreguei a parada aí Tá ligado? Tudo bem Terminei Não, não é terminei Tudo ótimo Ai, não tem Era só entregar? Era só entregar? Mentira Acho que eu tinha que falar com o cara aqui, galera Conversar Beleza É Preciso que a polícia me esqueça Eu preciso de algumas informações Tá Ah, ele que passa as informações pra mim É isso? Acho que não era o momento de falar com ele, né, galera Equipe-se Ah, eu tenho que tá com o martelo na mão Uh, rapaz Eu tirei os equipamentos aqui sem querer não observar, galera Fecha aqui Vamos colocar esse martelo na mão Porque, pelo amor de Deus, né? Aí, ó Tô com o martelo Tô com o martelo Tô com o negócio Ai, tá aqui, meu Roube peças da moto no coterno Beleza Já peguei as peças Aí, tio Tá aqui as peças Tá ligado? Terminei Aí, ó Aham Beleza Isso é isso, russo, mano? Ah, pode crer E aí? Problema é O problema é que os melhores estão No mercado Eu não destruí nada, não Procure informações no lixo 701 Aí, primeiro Vamos vir aqui rapidão Tá? E aí, fala, meu querido Desparado pra vender pra você aí, cara, ó Deixa eu vir aqui, ó Vende 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 Ó a calculadora 22 dólares Ah, eu forrei 12 dólares na lixeira Na chaleira, né? E o cara pode falar Pé de chinelo 12 dólares, meu parceiro 12 dólares Vamos lá Casa 701 Acho que fica pra lá É, 703, 702 e 1 Logo à frente, né? A 2 tá aqui Mentira que eu fiz isso, velho Por que eu tô olhando aquelas luzinhas amarelas? São pessoas, né? Tá, 701 tá logo ali na frente, ó Então vamos ter que entrar aqui Procurar informações no lixo No lixo 701 Mas será que não dá pra pegar alguma coisinha não, brother? Cara, pelo horário aqui Acho que não vai dar pra nós, galera A gente aqui trabalha à noite, tá entendendo? Então vou fazer o seguinte Vou procurar o estacionamento mais próximo aqui Pra gente tirar uma Uma sonequita Pronto Estacionamento Dormir E vamos pular pro outro dia de noite de novo, tá? Pronto Fechou Vambora Pra lá pro 701 novamente Eu só trabalho à noite Trabalho à noite, é O lixo tá ali, ó Ah, acho que não tinha necessidade, né? Vamos ver Será que tinha necessidade de eu ter? Opa Beleza Opa Uma panelinha Tava no lixo, né? Não tô roubando Opa Mais 12 dólares aqui na mão Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá O que que é pra gente fazer? Correio Alguém pode me ver, né? Rotina de tomas Informações Olha o cara ali Quase me viu, ó Vou fazer o seguinte, galera Dessa vez eu preciso que o carro esteja mais perto ali A gente acabou de pegar informações da casa do cara, entendeu? Subi de ré Teria como apagar esse farol, será não, meu? Abragar um pouco Pronto Aqui tá bom Não Sai do carro Tá, vamos lá Agora eu preciso colocar aquela roupinha minha Mude equipamento Beleza Agora eu preciso ver aqui A rotina, né, galera? Desse pessoal aí, ó Tomas Tá Ao padre E naquele horário ali vai tá o Tomas, né? Ou seja, a gente pode entrar agora, provavelmente, né? Porque não vai ter ninguém dentro da casa Só tem o cara pro lado de fora lá Então bora Vamos por aqui F Cancelar Não consigo entrar aqui Se eu não me engano, acho que dá pra eu entrar em algum lugar Usar martelo Cara, acho que se eu usar um martelo aqui vai dar ruim, galera Eu vou chamar muita atenção Deve ter alguma brecha pra eu poder entrar aqui Não é possível Não, cancelar Não tem o pé de cabra também, não Cancelar É, ferrou Não tem um outro local pra eu entrar dentro da casa, aparentemente, né? Vai ter que ser no martelo mesmo Vamos ver Ai Pronto Tá, o cara tá lá Entrei Entrei Vamos pegar a informação primeiro que a gente quer Depois eu procuro outras coisas, né? Roube Vinis Ah Vou pegar vinil Tem mais lá, onde tem mais, João? Peguei um Opa Dinheiro Dinheiro vivo Cara, se eu não me engano Tem uma lanterna, entendeu? Acoplada Ou a gente libera depois essa lanterna Não lembro Não me recordo Tá, vamos abrir aqui Fechou Abre de baixo Sei que fica até um pouco escuro pra vocês Mas eu vou tentar clarear na edição Pronto Vira aqui Tem que procurar outro, cara Aqui, ó Mais um Super Pega 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 também Aí, ó Já vou deixar essa janela aberta também Se precisar, já sabe, né? Se eu não me engano Acho que a gente Itens grandes A gente consegue jogar pela janela Entendeu? Ó, tem aqui Dá pra gente entrar Vamos pegar esse Primeiro dinheiro Vamos passar pro outro lado Olha aí, ó A televisãozinha Pra gente pegar e vender Verde Verde Então Pega esse Itens grandes Por agora Não, galera Horário Ó, horário Ó, horário Tá, vou abrir aqui E Não Não Opa, sim Beleza Vou sair forrado daqui, hein, galera Cê tá doido? Aqui eu vou forrar É, cadê os restantes dos vinil, cara? O que seria simples? Tá O cara quase me viu, família Quase me viu, infelites Ah, ele foi pra lá rapidão Bora lá Bom Também Gostei Mais dinheiro pra nós Provavelmente Vai ser que tem alguma coisa ali, ó Vamos abrir aqui Mais dinheiro Maravilhoso Vou ver aqui Nada interessante Não Também não Esse aqui é caro Tá falando que é caro já Já pega Se não sobrar espaço pro vinil A gente vai ter que jogar uns trenzinhos fora aí, galera Não é possível, meu Cadê o restante dos vinil? Aqui, ó Tá tudo aqui em cima Eu não vi, galera Desculpa Tá Peguei esse Agora eu vou pegar a TV, né? Obviamente Será que vai dar pra gente jogar ela? Sei, mas acho que dá pra passar na grade, galera Bora Agora Peguei a TV Tô doido pra pegar uma televisão, né? Pegar uma televisãozinha Pá Vambora Acho que dá pra passar ali, ó Não dá Cara, como que eu vou passar com essa televisão por aqui, véi? Será que tem algum outro meio de sair daqui dessa casa? Espero eu que sim Não tem, brother Puxa, a vida Tive que fazer um buraco na cerca Pra eu me sair com a televisão daqui O homem não consegue carregar a televisão É... Jogar a televisão por cima, né? Não seria da hora É, não tem como Vai fazer o quê? Ah, não tem como, galera Só pela porta da frente mesmo Bora Desiludido, mal Veio doido pra levar uma TV, cara Vambora Como que o cara não vê, né? O carro saindo de dentro do quintal dele Acabou de sair de dentro da casa dele Tá bom Fizemos o limpo Show de bola Gamos mais um super É... Mais um perfeito Subi de nível Beleza Traga os vinis para o... Eita Eita, passei Aqui, ó Eu ia passar Nem sei pra onde eu ia Pronto, cheguei Ok, vamos entrar aqui dentro Eita, tem que trocar essa roupa aqui, galera Quando a gente tá andando assim A roupa é de bandido, sabe? E aí as pessoas podem ver E falar Coisa errada aí É... Opa! É... Eu vou tirar essa parte da música, né? Porque Nunca se sabe, né, galera? Nunca se sabe É gosto, né? É estilo Bora lá Vamos entrar Tava rolando Showzinho aqui Vamos falar com ele aqui, galera Tá O empresário dele Beleza Beleza Andando Eu preciso 400 dólares Pra comprar esse aqui, ó Por enquanto Acho que eu não vou ter esse dinheiro ainda Eu tô com 200 e pouco Mas tá bom Ó, dá pra comprar roupa também Binóculos A lanterna, cara Por isso que eu não tô usando esse treco, rapaz Aí, agora eu tenho lanterna, meu Mas como que usa? Como que usa lanterna? Agora Agora lasco Aqui, galera, ó Ó, ó Eita, nós agora Vai dar, hein, galera Ó, tá agachadinho aqui, ó Já consegue olhar dentro da casa dos caras E ver o que que tem E o que que não tem Bom, é o seguinte, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like aí Comente aqui embaixo o que você achou E você que não é inscrito nesse canal Se inscreva Tá? E ativa o sininho das notificações também Pra você não perder mais nenhum vídeo Eu posto vídeo todos os dias Aqui nesse canal Então pra você não perder nenhum Se inscreva aí É de graça, não paga nada Pode se inscrever à vontade Pra você receber esses vídeos aqui diariamente Fechou? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e até mais